Música Imagina nós de mecânico ou de mil e cem Invadindo os bares, não vai ter pra ninguém Nosso bonde assim que vai É euro, dólar e nota de cem Nota de cem, nota de cem Imagina eu de mecânico ou de mil e cem Invadindo os bares, não vai ter pra ninguém Nosso bonde assim que vai É euro, dólar e nota de cem Nota de cem, nota de cem Jamais vou me desfazer dos parceiros que estão no dia a dia E o nosso bonde é esse, sintonia e correria Só não quero do lado aqueles que são simpatia São simpatia, tô todo dia a correria Guerreiro, tô na luta, vou na fé assim que é Dinheiro, faz dinheiro e dinheiro chama a mulher Dinheiro, dá um lance, compra cá então já é Tô de golé, tô de golé Imagina eu de mecânico ou de mil e cem Invadindo os bares, não vai ter pra ninguém Nosso bonde assim que vai É euro, dólar e nota de cem Nota de cem, nota de cem Imagina eu de mecânico ou de mil e cem Invadindo os bares, não vai ter pra ninguém Nosso bonde assim que vai É euro, dólar e nota de cem Nota de cem, nota de cem Mas os panos são do bom Bota um puma, diz que hoje tem baile Tô com o cordão de ouro e vai no curso um outblad Cheiroso pra caralho, tô de armário, de ferrari Quando eu vou lá pra viajou Lá vou trombar os irmãos da zona sul Na nossa mesa, só o absoluto de Red Bull Nós rodeado de mulher e o de janeiro Tá sussurro, tá sussurro, tá sussurro Quando eu descer pra outra balada Chego lá meu bonde, é esse pode crer É o bonde, só dos loucos, é os loucos pra eu ceder Tô descendo pra favela, vila ideal Tô de gole, tô de gole Só tu vim ver, imagina eu de megane Ou de mil e cem Invadindo os baile Não vai ter pra ninguém Nosso bonde assim que vai É euro, dólar e nota de cem Nota de cem, nota de cem Imagina eu de megane Ou de mil e cem Invadindo os baile Não vai ter pra ninguém Nosso bonde assim que vai É euro, dólar e nota de cem 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 Nota de cem